Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez bem-vinda também você, minha querida amiga aluna, mais uma vez aqui é o nosso curso, o módulo de Windows, o nosso curso de informática, estamos entrando no vídeo de número 12, já saímos do explorador de arquivos e nós vamos agora para o menu de configurações, o menu que corresponde ao painel de controle, então, sem muita demora, com certeza, vamos prosseguir aqui, o módulo é o módulo de Microsoft Windows, o vídeo número 12, nós vamos entrar no menu de configurações, também conhecido antigamente como painel de controle, certo? A gente vai saber exatamente se o painel de controle continua igual, se não continua igual, né? Nós vamos saber sobre, vamos ver sobre o sistema, sobre as facilidades de acesso, dispositivos, os itens como personalização, redes, internet, contas, para alterar a conta do usuário, e atualização e segurança, esses são os assuntos que nós veremos neste momento, então, vamos sem demora para o Windows, vamos visualizar aqui o nosso Windows, ok? Então, a gente viu na aula passada, nos vídeos passados, o foco da gente foi o explorador de arquivos, o explorador de arquivos sem dúvida nenhuma é o assunto mais importante da sua prova. Se você enfrenta uma prova com poucas questões de informática, muito provavelmente, uma dessas questões é sobre o Windows, se isto estiver no edital, e essa uma tem uma grande probabilidade de ser sobre o explorador de arquivos, copiar, mover, excluir, essas coisas caem em grande quantidade em qualquer banca, ok? Mas aí o que acontece, em provas com muitas questões, a gente vai enfrentar algumas de Windows, e com certeza nós teremos uma ou duas de explorador de arquivos, mas teremos vaga para mais questões de Windows. E o menu de configurações é costumeiramente cobrado. Então, vamos ao menu de configurações, eu aumentei um pouquinho o ponteiro do mouse, vocês estão percebendo, está aqui, tem nome por sinal, o ponteiro do mouse, né? Então, eu vou usar o meu mouse para abrir o menu iniciar. Dentro do menu iniciar, nós já conhecemos aqui o menu configurações, ok? Nada estranho para vocês. Cliquei em configurações, essa opção se abre. Vou abrir aqui um pouquinho o zoom, porque aí a gente tem condições de brincar, se precisar do zoom, certo? O que mais se cobra é o seguinte, veja só, configurações é uma janela que é composta de vários ícones. Então, nós temos aqui diversos ícones, né? Desde o ícone sistema, dispositivos, redes, internet, atualização e segurança, contas, e aí vai. Cada um desses ícones, ele permite que você ajuste o Windows em alguns critérios, em algumas categorias. Por exemplo, você quer trabalhar com equipamento de hardware? Muito provavelmente você vem aqui no item dispositivos. Você quer trabalhar com a configuração da sua rede, alterar algumas configurações como a placa de rede, endereço IP? Você vai vir em rede e internet, muito provavelmente, certo? Você quer trabalhar com backup? Você quer trabalhar com o Windows Update? A recuperação de um backup? Você vem aqui no atualização de segurança. Eu acredito que muito provavelmente as perguntas sobre o menu configurações, elas vão exigir que você saiba o que existe em que menu, certo? Não sei se você está percebendo, mas a gente tem aqui, justamente aqui, né? Você tem, ó, atualização de segurança trabalha com o quê? Com o Windows Update, recuperação e backup. Se eu pudesse apostar numa questão de prova, eu apostaria numa questão de prova sobre o menu configurações, não passasse disso, desse nível. Quer dizer, ó, dentro de atualização e segurança, nós vamos poder atualizar, vamos poder configurar coisas como o Windows Update, a recuperação, o backup e a fala. A fala não está aqui, né? Se você perceber, a fala está aqui em cima, ó. Lá em hora e idioma, você tem a opção de fala. Então, eu acredito que é muito mais provável você precisar só abrir o configurações até esse ponto e não precisar mergulhar mais do que isso. Eu acho, certo? Não significa que eu estou necessariamente certo, ok? Agora, vamos ver uma coisa. João, o configurações é o que antigamente se chamava painel de controle, né? Sim e não, certo? Se cair numa prova dizendo o menu configurações, a janela de configurações do Windows, expurgou, aposentou, tornou desnecessário. Tornou desnecessário, sim, mas... Substituiu o painel de controle, de modo que o painel de controle não existe mais, ó. Se você vier aqui na Cortana fazer uma pesquisa e você pedir painel de controle, eu só digitei painel aqui, você vai encontrar o painel de controle e eu vou abrir agora o painel de controle. Então, perceba, o painel de controle do Windows continua existindo. O painel de controle do Windows no Windows 10, ele continua existindo. O menu configurações é apenas outra forma de fazer, mas eu aposto com você e vou mostrar para você isso. Redes, vamos dar uma olhada aqui. Redes e internet. Redes e internet, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui a opção de Ethernet. Vamos lá, Ethernet. Alterar opções do adaptador. Vou clicar aqui. Aí vai abrir uma janela. Pronto, abriu essa janela aqui com várias placas de rede, certo? Vou fechar aqui e vou entrar aqui no painel de controle. Né? Rede e internet tem essa opção. Né? Opções de cadê aqui? Exibir status da rede, conectar, exibir, computadores dispositivos da rede. Né? Vamos ver se eu tenho aqui uma opção de dispositivos. Aqui não tem dispositivos da rede. Aqui não foi. Vamos voltar para lá. Deixa eu ver aqui. Programas, hardware e sons, redes e internet, status e as tarefas de rede. Né? Alterar configurações do adaptador. Aí, ó. A mesma janela. Então, ou seja, eu vim do painel de controle e acabei chegando na mesma janela do que o menu configurações. Eu acho assim, a definição mais simples é que esse menu configurações é uma nova roupagem para o painel de controle, certo? Então, o painel de controle não deixou de existir com configurações do Windows. Eu acho, é minha, meu palpite, é que numa próxima versão do Windows eles abandonem o painel de controle e eles mantêm só configurações. Porque se configurações e painel de controle vão para o mesmo canto, ou seja, vão abrir as mesmas janelas, vão dar acesso às mesmas opções, não há por que existirem os dois. Nessa versão do Windows, há por que existirem os dois, porque estamos em processo de transição, certo? Estamos passando de um momento em que as pessoas estão acostumadas a utilizar o painel de controle para outro em que o painel de controle vai deixar de ser útil. Então, eu acredito que configurações é apenas, nesse caso, na versão Windows 10, configurações e painel de controle coexistem porque estamos num processo de transição, ok? Então, vamos lá. Eu fiquei de ver com vocês algumas coisas aqui. Eu vou fechar o painel de controle porque tem as opções lá. É necessário decorar o painel de controle ou os itens de configurações decorar, decorar, tudo, ipsilíteres? Não. Por quê? Por causa da relação custo-benefício. Eu vou olhar no seu olho agora bem de perto. Vamos chegar perto aqui. Vou olhar no seu olho aqui bem de perto, certo? Olha só. Perguntas de prova podem sim ser feitas puxando ou questionando sobre os itens em configurações do Windows ou os itens no painel de controle. Já houve questões sobre o painel de controle e, claro, haverá questões sobre o menu configurações. Perguntas que dirão, por exemplo, o seguinte, é possível na opção sistema fazer isso, isso e isso, certo? Nada melhor do que você memorizar isso abrindo e anotando, abrindo e anotando o que cada um deles tem, certo? Mas a minha dica como amigo é a seguinte, não memorize, não memorize, é muito gasto, é muito consumo de recursos, de seu tempo para você memorizar uma coisa cuja probabilidade de cair é muito baixa. Lembra, na maioria das perguntas de informática, na maioria das questões de prova, você tem cinco questões de informática, cinco, certo? Uma delas é de Windows e essa uma é provavelmente de Windows Explorer. Então a minha dica é, bom, se você quer decorar tudo, boa sorte, vá lá e memorize, certo? Inclusive as perguntas, as questões, as questões que vão ser feitas sobre este vídeo, elas vão perguntar sobre esses itens. Vou perguntar, no item sistema tem isso, no item dispositivos tem isso, então, para as questões que acompanham essa aula, para as questões que acompanham o material de apoio desta aula, que você vai acessar quando essa aula terminar, aí eu vou fazer algumas perguntas sobre realmente o posicionamento das coisas nos menus. Eu vou fazer isso, ok? Mas, no geral, eu acredito que é pouco provável. Só estude painel de controle se você julga que o Windows deve cair com pelo menos umas três questões, três ou quatro questões de Windows. Três ou quatro questões de Windows é um exemplo claro, como, por exemplo, a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo edital afirmou que são dezesseis questões de informática. Dezesseis. Para quatro assuntos, o Windows 10, o Word 2016, Excel 2016 e Internet. Então, ou seja, é provável, sim, que nesta prova a gente enfrente mais de uma questão de Windows, eu acho que três ou quatro questões de Windows e, com certeza, uma delas é o Windows Explorer, o explorador de arquivos e uma delas das outras pode ser, sim, painel de controle. Ou menu configurações. Então, vamos listar aqui algumas coisas sobre menu configurações. Lembrando, minha dica, se você não entendeu até agora, acho que sim, mas se não entendeu, não decore. Só passa uma vista rápida, não tente decorar, não faça disso sua ave maria diária, não, seu painócio diário, não tente decorar como se sua vida dependesse disso. Se você não conseguir memorizar, ótimo. Se conseguir, melhor ainda, mas se não conseguir, não tem problema, certo? Então, vamos lá, dentro de sistema, quando eu clico em sistema lá, painel de controle, não, configuração e sistema. Olha o que eu tenho à minha disposição. Em sistema, eu posso configurar a tela, onde eu configuro a resolução do vídeo. Eu venho aqui, configurações de vídeo avançadas, eu posso alterar a resolução do vídeo, gerenciamento de cor, para que apresente cores mais fortes, menos fortes, né? Então, relação, eu tenho aqui um trabalho relacionado a como o Windows se apresenta na minha tela. É a primeira opção dentro de sistema. Aplicativos e recursos me permitem instalar e desinstalar programas, certo? Então, eu posso aqui especialmente desinstalar. Eu posso chegar aqui, por exemplo, eu não quero esse Alienware, não sei o que, eu quero desinstalar esse programa, ou então o InRAR, o aplicativo de compactação, o InRAR, eu quero desinstalar. Quero desinstalar o Avira Antivírus, está aqui, ou quero modificar a sua instalação. Então, você pode desinstalar, pode modificar a instalação de programas usando aplicativos e recursos dentro da opção Sistema, ok? Aplicativos padrão, você vai fazer o seguinte, em aplicativos padrão, você vai determinar que aplicativos abrem que tipo de programas. Por exemplo, eu quero fazer o seguinte, eu vou escolher que aplicativos eu vou abrir por tipo de arquivo. Então, eu vou clicar aqui, certo? Olha só, ele me dá uma opção de várias extensões de arquivos. Eu vou mostrar a você uma coisa, já que a gente viu recentemente, quando a gente dá duplo clique num arquivo do Word, ele abre o Word, mas por que ele abre o Word? Por causa disso, vou baixar, 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 docx, certo? A extensão dos arquivos do Word é docx. E nós temos aqui, ó, dia, 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 DLL da docm, pronto, docx, olha só, docx, está vendo que está escrito aqui? Docx, abre com Word. Então, é justamente essa tela aqui, escolher, a escolha dos aplicativos padrão, que faz com que, quando você dá duplo clique num arquivo que tem extensão docx, ele abre no Word, porque o Windows sabe que o pai do arquivo docx é o Word, por causa disso aqui. Se eu trocar isso aqui para outro programa, eu posso escolher outro programa abrindo, como, por exemplo, o LibreOffice Writer, se é o que eu quero. Eu quero que todo arquivo docx, quando eu der dois cliques, ele seja aberto pelo LibreOffice Writer, é uma opção. mas, entenda, a gente define isso aqui, a gente define isso dentro de sistema, sistema, aplicativos padrão, certo? Você pode configurar aqui energia e suspensão, o que acontece quando o meu laptop está com energia da bateria, eu devo desligá-lo, ele deve se desligar, o que? Após 10 minutos, certo? Ele, quando está conectado, ou seja, a linha de força, quando ele está conectado na tomada, ele deve desligar após 15 minutos. Tudo isso está configurado aqui, então, que custa você vir aqui em sistema, você abre o menu configurações, vem aqui em sistema e anota o que tem para fazer, agora, olha quanta coisa tem para fazer, projetor, opções de projetor, como ligar um projetor nesse laptop, modo tablet, que seria para aqueles laptops que tem tela sensível ao toque, o Windows vai mudar sua aparência para facilitar o toque na tela, certo? Nós temos opções aqui de consumo de bateria, tá? Avisar que está havendo economia entrar na ativação da economia de bateria quando minha bateria estiver abaixo de 20%, está desligado isso, né? Então, tudo isso é opção dentro de sistema, dentro de configurações do Windows, você tem a opção sistema com tudo isso. Dispositivos, permite que você configure, olha, o que está ligado via Bluetooth, mouse e touchpad, quem é que está ligado, quais as opções do mouse, qual é o botão principal esquerda ou direita, a gente sabe que o botão principal na configuração padrão é o esquerdo, né? Girar a roda do mouse para várias linhas, né? Configuração de USB, sempre notificar quando houver algum problema, quando conectar dispositivos USB, ok. Na digitação, nós temos o quê? Nós temos verificação ortográfica, certo? Então, tudo isso está em dispositivos. Tem uma opção interessante aqui em idioma, aliás, desculpa, em facilidade de acesso. Facilidade de acesso é a parte da configuração do Windows que antigamente era chamado de usabilidade. Usabilidade, certo? O que é isso? É a... Desculpa, o termo não é usabilidade, corte isso, é acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade é a capacidade de adequar o sistema para pessoas com necessidades especiais. Então, essa opção do facilidade de acesso era o que antigamente era chamado de acessibilidade. O ícone era aqueles íconezinhos de cadeira de roda, de cadeirante. Então, facilidade de acesso você clica aqui e você tem a opção do narrador que é um cara chato, uma voz horrível que fica lendo tudo o que está na tela. É ideal para quem é deficiente visual, ok? A lupa também ajuda. A lupa não faz isso que eu estou fazendo agora. Eu vou fazer aqui. Esse zoom aqui também seria interessante para a acessibilidade, mas ele não é a lupa. A lupa é um programa que faz parecido com isso. Alto contraste, você muda as cores da tela para que ela fique em alto contraste. Certo? Assim, preto sobre branco, branco sobre preto, se a pessoa tem alguma catarata, algum problema visual, precisa de um contraste muito alto para conseguir ler. Certo? Tem uma opção aqui em teclado que eu acho interessante. Faz tempo que eu não vejo perguntas sobre essas três teclas. Certo? Então, você quer ligar o teclado virtual? Caso você só use o mouse, você liga o teclado virtual, o teclado virtual aparece. Você não precisa digitar no teclado normal, você vem clicando aqui. Certo? Caso você só use mouse ou use uma alavancazinha, provavelmente o Stephen Hawking deve usar algo parecido com isso. Mas eu queria fazer um aviso aqui que dentro de facilidade de acesso, você tem três controles interessantes para o teclado para facilitar a vida de quem digita e tem problemas motores. Tecla de aderência. Tecla de aderência, ela modifica as teclas modificadoras. Ctrl, Shift, Alt e a tecla do Windows. Então, imagina, para a maioria das teclas de atalho, a gente precisa segurar Ctrl, Ctrl, P. Então, eu preciso segurar Ctrl e apertar o P. É o que é normal para todo mundo. Usa as duas mãos. Às vezes, faço Ctrl, P com a mão só, se sua mão aguenta chegar até lá. Então, nas teclas de aderência, aderir, o que é isso? Você faz com que as teclas modificadoras não precisem ser seguradas. Você aperta Ctrl uma vez, Ctrl, aí ela entende que tem que ficar presa. Aí você vai lá e aperta P. Vai ter a sensação, vai ter o resultado de Ctrl, P. Então, se você ativa as teclas de aderência, se você ativa as teclas de aderência, você não precisa ficar segurando as teclas modificadoras. Ctrl, Shift, P. Em vez de ficar segurando Ctrl e Shift e apertar P, você dá um toque em Ctrl, um toque em Shift e um toque em P se a opção tecla de aderência estiver ligada. Ok? Tecla de alternância. Tecla de alternância é só para fazer um som. Um som quando você ligar o Caps Lock, o Num Lock e o Scroll Lock. Existem três teclas no seu teclado. A Scroll Lock a gente quase nunca usa. Certo? Mas a Num Lock, que é a tecla que faz o teclado numérico ficar ligado. Esse teclado numérico, que fica na lateral, na direita do teclado. Se você clicar em Num Lock, ele liga o teclado numérico. E se você clicar em Num Lock, teclar Num Lock de novo, ele desliga. Então assim, se você quer que o computador emita um ruído, emita um som, quando você aperta Num Lock, para você não... Sei lá, pessoa que é deficiente visual, ela não se confundir. Ela não errar com o Num Lock ligado ou desligado, achando que está ligado e na verdade está desligado. Então você pede para ele fazer um som. No Caps Lock também, que é o que trava as maiúsculas. Você aperta o Caps Lock e fica tudo em maiúscula. Então você quer que um som seja emitido, você ativa as teclas de alternância. A aderência é para a tecla modificadora não precisar ser segura. A alternância é para você ouvir um som sempre que o Caps Lock e o Num Lock estiverem ligados, forem ligados e o Scroll Lock. E as teclas de filtragem. Teclas de filtragem na verdade foi mal traduzido. Deveria ser filtragem de teclas. Filtragem de teclas. Que é o seguinte. Se você tem coordenação motora, tem algum problema de coordenação motora, por exemplo, usuários que tem um mal semelhante ao mal de Parkinson ou o próprio Parkinson e tem tremores involuntários. Você está digitando e às vezes até você tem problema para ficar segurando uma tecla. Você vai apertar a letra P e por causa de alguma limitação motora ou você segurou demais a letra P. Aí aparece lá um bocado de P um atrás do outro. Você quer que o seu Windows tenha um pouco de tolerância? Você quer que o seu Windows não repita essas letras? Ou você quer que nos tremores repetidos as letras não sejam repetidas? Você pode ligar o tecla de filtragem. A filtragem de teclas faz com que o Windows seja mais tolerante quanto a repetições involuntárias. Certo? Esses três controles um dia já foram muito cobrados. Tecla de aderência, tecla de alternância e tecla de filtragem. São três controles que fazem parte da opção facilidade de acesso que está no menu configurações. Todas elas dizem respeito a como o teclado se comporta perante os usuários com problemas motores. Certo? Mouse. Olha só. O mouse você pode pedir para mudar o tamanho do seu ponteiro do mouse. A cor do seu ponteiro. Qual é que você quer? Quer aquela inverta aqui? A cor invertida é bonita também. Ou quer que ele seja preto? Eu vou usar o branco natural e deixar o super grande aqui, o extra grande. Certo? Tudo isso em facilidade de acesso. Tá? E finalmente, assim, cada um tem algumas opções. É bom que você vá lá em cada um deles e teste o que cada um tem. O material textual que acompanha esse vídeo tem tudo. O material textual tem descrito tudo bonitinho sobre cada um desses itens. Então, significa que lendo o material você pode conhecer o que tem dentro do configurações e graças a isso ir testar no Windows 10 para ver o que cada um tem. Eu só aviso que decorar não é tão necessário. Só se você acredita realmente que uma questão dessa possa aparecer. No final, aqui, tem várias opções. Todas elas estão descritas no material didático textual e vocês vão responder sobre elas também nas questões propostas. Atualizações de segurança tem duas opções interessantes. O Windows Update Windows Update é o sistema do Windows que permite que o Windows vá buscar atualizações buscar novidades buscar atualizações dentro do repositório da Microsoft. Então, ele vai na Microsoft e vê tem alguma atualização para o meu Windows? Tem alguma coisa? Esse aqui, por exemplo, tem. Então, ele está me avisando aqui que uma reinicialização é necessária. Certo? Existe uma atualização cumulativa do Windows 10 versão 10.07 para sistemas de 64 bits. Então, essa atualização foi buscada hoje. É nova. O meu Windows foi buscar hoje e trouxe. Eu vou clicar aqui pedindo para reiniciar. Daqui a pouco eu vou clicar em reiniciar para pedir que ele reinicie o Windows. Desligue o Windows e ligue novamente. Então, o Windows Update serve para atualizar o Windows. Mantenha seu Windows atualizado. Ele vai tranquilamente fazer a atualização do Windows. O Windows Defender é o antivírus da Microsoft. Então, eu vou clicar aqui em Windows Defender. É o antivírus da Microsoft. O meu Windows Defender está desativado. Por que ele está desativado? Porque eu estou com outro antivírus ativado que é o Avira. Ele está instalado no meu Windows. Então, o Windows Defender é o anti-malware. É o programa o programa que monitora o seu computador contra a presença de programas maliciosos como, por exemplo, vírus de computador. Então, o Windows Defender existe no Windows 10 como um antivírus como um anti-malware um sistema de proteção ao seu Windows. Certo? Então, nós temos aqui a opção de backup também. Nós temos a opção de recuperação do backup. Nós temos a opção de ativação do Windows que se você estiver usando um Windows não oficial um Windows pelo qual você ainda não passou pelo processo de ativação o Windows vai avisar isso mas o meu Windows está ativado. O meu Windows é original está aqui ativado. Então, está aqui dizendo o Windows está ativado com uma licença digital vinculada a essa conta da Microsoft. Ok? Então, a ativação do Windows faz com que ele passe a funcionar sem limites. O Windows não ativado fica sempre naquela mensagem esse Windows ainda não foi ativado esse Windows não foi ativado e um determinado belo dia a Microsoft decide que ele não pode mais ser usado. Certo? Tudo isso você encontra dentro de configurações, né? É bom fazer a pesquisa aqui dentro de configurações os vários ícones estão aqui no seu material de apoio você tem isso no menu completamente descrito para você. Se não tiver atualize o seu material ele vai puxar o novo capítulo automaticamente tudo bem atualizado ok? E falando em material de apoio meus amigos falando em material de apoio o que nós vamos ver? Dentro do seu material de apoio no capítulo de Windows 10 você tem configurações painel de controle tudo isso descrito descrito minuciosamente para vocês se quiser decorar se quiser memorizar boa sorte mas tudo descrito minuciosamente sobre o que você vai encontrar em cada parte do painel de controle e das suas questões ó as questões propostas serão seis questões ao todo serão cinco questões ao todo 36, 37, 38, 39, 40 questões todas minuciosamente criadas para que você prove que entendeu configurações do painel de controle para testar se você memorizou bem não que você vá necessariamente usar isso em uma prova constantemente volto a salientar é muito raro que isso cair em prova certo? é bem mais raro o explorador de arquivos é muito mais provável de cair em prova certo? mas essas questões vão testar se você está com a capacidade de memorizar o painel de controle e configurações do Windows ok? com isso nós finalizamos mais esse vídeo muito obrigado pela participação e nos veremos se Deus quiser no próximo vídeo